Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados. Bom, que grande confusão que graça na nossa oposição. Ele é eixo Norte-Sul, ele é Médio Oriente, ele é plano de mobilidade. Nós já sabemos que o Dr. André Ventura só fala quando as câmaras estão apontadas, mas o Governo trabalha mesmo quando as câmaras estão desligadas. E o Governo trabalha quando as câmaras estão desligadas e começou a trabalhar a 28 de Abril de 2021, há mais de dois anos atrás, com a primeira resolução do Conselho de Ministros, que procedeu à remoção dos contentores onde serão realizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Mas, Sras. e Srs. Deputados, este é um evento ecuménico e precisa de solidariedade, precisa de união, precisa que unamos todos os esforços para que de facto corra bem e eu acho que todos os partidos estão altamente envolvidos para que isso aconteça. Mas é também um evento que envolve todo o nosso país, não só as cidades de Louros e de Lisboa. Mas é importante lembrar que uma semana antes do evento e uma semana depois, todos os conselhos do nosso país, ou grande parte dos conselhos do nosso país, irão receber peregrinos. No fundão da cidade de onde eu sou, oriundo, são 66 polacos, 33 moçambicanos e 6 espanhóis. É esta a diferença que faz no território da Jornada Mundial da Juventude e é isto que andamos a trabalhar há dois anos, também pelo trabalho da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e todo o nosso Governo. Estamos confiantes no trabalho de todas as entidades, estamos confiantes no trabalho de todas as organizações e estamos confiantes na persecução dos prazos que nos deram, que não foram ultrapassados. Estamos confiantes, Sra. Ministra, que teremos um milhão, um milhão e meio, dois milhões, todos aqueles que vierem. Todos aqueles que vierem serão bem recebidos no nosso país e terão uma grande semana em Louros, em Lisboa e em todas as cidades de Portugal. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.